CIDADE NO BRASIL Quem vai fazer primeiro? Eu, 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 que eu tenho compreensão. Tá com medo, linda Tá com medo, linda É desse lado do dedinho Isso Já estamos atrasados Não sai em nove horas É porque você não sabe Não sai em nove horas 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 Cadê nossas tatuas? Estamos iguais agora Como sempre Quem tá igual agora? Opa, quem estamos iguais? Opa, cadê ela? Tá, opa, ufa, a corporate E aí